Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Já está na cadeia um dos homens mais procurados nos últimos meses na capital do Piauí pela polícia civil Principalmente pela delegacia de homicídios da zona sul da capital Lucas Abraão Rocha, conhecido no submundo do crime como Luquinha Pescoção Segundo o delegado Baretta, coordenador da homicídio, ele deve pelo menos quatro homicídios em Teresina E mais várias tentativas Em uma das tentativas, ele tentou matar Francisco das Chagas Acabou na troca de tiros atingindo uma criança Ele é acusado de ter matado também um homem de nome Emerson da Silva E um outro que também está sendo acusado, que é o Yuri Portanto, são quatro crimes de homicídios envolvidos esse elemento, o Lucas Abraão Rocha É um sujeito que tem uma ficha extensa no crime no Piauí e estava sendo procurado O delegado Baretta designou o delegado Danúbio com a equipe exatamente para localizá-lo Foi preso no final da tarde de ontem aqui em Teresina E já está na central de flagrantes à disposição da justiça do estado do Piauí Vamos ouvir, portanto, o delegado Baretta, coordenador da homicídio Que fala da prisão desse homem de alta periculosidade Lucas Abraão Rocha, o Luquinha Pescoção Um indivíduo nocivo à sociedade Já é investigado e indiciado por mais ou menos quatro homicídios na região sul de Teresina É o braço direito do também criminoso conhecido como Fábio Cocada E então foi uma prisão brilhante efetuada pela equipe do delegado Danúbio E eu espero que esse indivíduo fique muitos dias na cadeia Porque só assim a sociedade de Teresina, a sociedade da zona sul, da região do Grande Promorá, da região do Torquato Neto Vai ter paz A polícia civil, através da delegacia de homicídio, está dando a resposta Delegado, em uma das ações criminosas desse elemento, ele acabou atirando em via pública, matando, tentando matar as pessoas Acabou atingindo uma criança, né? Perfeitamente, atingiu uma criança, ele não tem a mínima sensibilidade É um indivíduo que, como eu já frisei, ele reitera a cada dia suas atitudes criminosas Ele tem que ser tirado do seio da sociedade, ele tem que ser estipado da sociedade Existe um brocado latino que diz que a raposa muda de pelo, mas não muda de costume E esse indivíduo é um deles Juvenal ou Repoca Oferecimento RA Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Comporto pra você, satisfação pra nós